Tem conhecimento, mas ele já foi ao presídio, salvo engano, no sábado de manhã, ele recebeu alta e já foi encaminhado ao presídio daquilo de Telflotone. Já tem conhecimento do que ele teve para ficar no hospital, doutor? Pelo que eu tive conhecimento, teve uma crise de hipertensão. Doutor, o ex-secretário Fernando Barbosa foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência dele, certamente. Está sendo investigado. Qual a participação dele? Se eu posso adiantar alguma coisa? Olha, em relação ao ex-secretário Fernando Barbosa, a gente não pode adiantar. Ele está ainda sendo apurado a esconduta e fazendo o apanhado do material que foi emitido para o governador Valadares e vai ser feita uma análise desse material para saber a respeito do envolvimento dele em relação a esses fatos. Desde o início da operação, oito mandados de busca e apreensão já foram cumpridos e dois de prisão preventiva? Isso. Na primeira fase foram quatro e na segunda fase foram mais quatro, incluindo um personagem que até então não tinha aparecido, que é um dos irmãos, que a princípio não consta no contrato social. A gente não era alvo da investigação, mas pela interferência acabou que praticou alguns delitos que a gente teve que apurar e vai responder pelos crimes praticados. O Laranja, doutor, residente na Zona Rural de Novo Oriente de Minas, ele confessou? Então, ele foi o primeiro Laranja, né? Nós, né? Eu, o doutor Rodrigo Collen, mais os policiais Tales e Ricardo, estivemos lá na residência dele na Zona Rural de Novo Oriente de Minas. Uma pessoa simples, né? Um lavrador. Ele confirmou pra gente que ele emprestou o nome a pedido do irmão dele, que trabalharia na loja ortopédica. Como, ao que me pareceu, é uma pessoa muito honesta, né? Foi pressionado pelo irmão, por um dos investigados, ele queria tirar o nome a qualquer custo, né? Estava atrapalhando, ele recebeu alguns benefícios trabalhistas e tudo mais. E então ele pressionou muito os proprietários da empresa, da loja ortopédica, e, com muito custo, ele conseguiu que fosse retirado o nome dele como sócio Laranja. E eles repassaram o nome da loja para uma outra pessoa, e que essa pessoa, o Laranja, também confirmou, para a gente já ouvirmos ele, e foi onde ocorreu a maior interferência da investigação, foi em relação a esse terceiro, né? Essa pessoa que emprestou o nome, que emprestou o nome a mando a pedido, né? Do pessoal dos envolvidos, através do seu pai, que teria um relacionamento profissional e de amizade com os dois investigados que se encontram presos. Então, a maior interferência foi aí. Eles orientaram tal pessoa, isso foi confirmado, como depor, orientaram tal pessoa, na primeira vez que ele foi ouvido, a estar entregando, né? Um atestado médico falso, que atestaria que o filho dele, que é o Laranja, não poderia ser ouvido naquela data, falando que precisaria de mais 15 dias. Então, isso é completamente falso, né? Um atestado. E no dia em que essa pessoa foi ouvida, que é o seu Pedro, no dia, a gente marcou, acho que se não me engano, para as 13 horas, do dia 7 de julho, se não me engano, e no dia pela manhã, um dos envolvidos que se encontra preso, o procurou, querendo encontrar com ele de qualquer jeito, e acabou que não houve esse encontro, né? Mas houve, pelo menos nesse dia, a tentativa e o contato com uma testemunha, o que é inadmissível no curso das investigações. Por isso, tal medida foi decretada. Esse atestado, o senhor tem conhecimento se foi concedido por amizade ou pago? É, a gente ouviu o médico, segundo o médico, ele é muito amigo, né? Do Alexandre Berganhoi, amigo de infância, segundo ele nos relatou, que o Alexandre teria ligado para ele, pedido o atestado, mas segundo o próprio médico, né? Disse que o investigado teria também lhe enganado. Teria dito que era para um paciente dele que estava precisando, e que o médico pensou que se fosse para fins de trabalho, né? Para justificar a ausência do trabalho. Então, segundo o médico, ele também foi enganado pelo Alexandre, fazendo com que fosse emitido esse atestado falso. O médico não estava nem aqui em Tauflotone, estava na cidade de Taubim. Foi mandado um táxi para buscar o atestado falso. Inclusive, foi passado os dados do paciente por telefone para ele. E, segundo ele, ele pediu para que o Alexandre apresentasse paciente naquele mesmo dia. O Alexandre disse que seria impossível, mas que, então, ele apresentasse paciente no dia seguinte, o que, de fato, não foi feito. Então, ele também, a opinião dele, que nos relatou, é que ele também se sentiu enganado.